Vai um pedaço de meu Vai um pedaço de meu Diz o que sentes a seu Diz o que sentes a seu Vai um pedaço de meu Vai um pedaço de meu Diz o que sentes a seu Diz o que sentes a seu Vai um pedaço de meu Vai um pedaço de meu Diz o que sentes a seu Diz o que sentes a seu Vou me pedaço de meu Tchau, tchau. 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 Tchau.